depois desse período tocou o telefone num domingo à noite de carnaval era o pinguim foi aí que teve o chamado num domingo de carnaval em 2005 dia 6 de fevereiro tipo pinguim 11 horas da noite eu em casa porque eu voltava pra Santos pra fazer a mala trocar de roupa e tal e subia pra São Paulo ficar a semana inteira aí o pinguim ligou aí me ligou o Alexandre Ramos o dono do Mambdi que era produtor executivo da época do Charlie Brown primo do Pipo, ex-empresário e ele me ligou o Alexandre Ramos 11 e meio ele falou e aí tá fazendo o que? não, tô com o Tubarão não, você é louco amanhã você tem que estar 14 horas num projeto paralelo com o Chorão não, eu não posso tô na resposta com os caras não, amanhã, mas esquece, mano os caras, é você, falaram de você aí eu tinha que contar uma história pro Tubarão falar que eu tava com um problema sério pra cara eu tinha três dias pra resolver aí amanhã tá no Charlie Brown pô, o Tubarão, claro depois eu ajudei ele foi eu que fiz a ponte pra ele vir e gravar o Bati na Palma da Mão que é o Raga que a gente gravou no Imunidade Musical no Imunidade Musical